O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o FPR Notícias está começando. A partir de agora, você confere ao vivo todas as novidades da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo. A segunda fase da Operação Research, que investiga casos de desvio de verba pública dentro da UFPR, foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. E a Universidade Federal do Paraná vem a público reiterar seu compromisso com a transparência e com a elucidação dos fatos. A UFPR está confiante de que as responsabilidades serão apuradas e, claro, sempre resguardando as garantias e direitos individuais previstos na Constituição, como o direito de defesa e a presunção de inocência. É de interesse da Universidade que as investigações avancem, permitindo que a verba desviada retorne o mais rápido possível ao erário. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, vai oferecer cursos de inglês e espanhol para servidores, docentes e técnicos administrativos da UFPR. 160 vagas nos níveis básico, intermediário e avançado vão ser abertas para o primeiro semestre de 2017. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível na página da Progep e comparecer à Unidade de Capacitação e Aperfeiçoamento de Pessoas, que fica no terceiro andar da Progep, na Rua Doutor Fivre, 590, no centro. As inscrições só serão feitas pessoalmente entre os dias 7 e 10 de março, das 8 da manhã às 6 da tarde. E uma nova campanha foi lançada pela UFPR para valorizar tudo o que existe de melhor dentro da Universidade. E nós conversamos com a Superintendente de Comunicação da UFPR para você entender um pouco melhor a ação. A Universidade lançou a campanha Valoriza UFPR, a nossa história é todo dia. E nós estamos aqui com a Superintendente de Comunicação e Marketing, a professora Luciana Panck, para explicar para a gente como foi desenvolvida essa campanha. Olá, professora UFPR, tem vários talentos e histórias. Essa campanha é uma forma de valorizá-los, certo? Isso aí, Bruna. A gente está pensando na Superintendência, seguir uma linha da atual gestão, que é justamente a gente poder visibilizar todo esse pessoal que faz parte da comunidade acadêmica. A gente tem 40 mil pessoas aqui, entre servidores, estudantes, professores, terceirizados. Então, é fantástico a gente ver a quantidade de talentos que tem aqui nas áreas que muitas vezes a gente nem imagina. Então, como é uma comunidade muito forte e extremamente talentosa, a ideia é a gente mostrar essas histórias, mostrar setores, mostrar laboratórios, mostrar alunos que se destacam. E assim, como a gente fala, a nossa história é todo dia. Então, todo dia tem produção de conhecimento sendo feita aqui, tem atendimento à comunidade pelos projetos de extensão. É uma infinidade de coisas boas que acontecem aqui todo dia. Então, além dessa questão de valorização dos talentos, é valorizar o próprio patrimônio público. No seguinte sentido, aqui toda verba é pública. Portanto, que todos, no decorrer desse ano, a gente comece a valorizar as pequenas coisas. Cuidados, por exemplo, com a limpeza do campus, com a economia de água, economia de energia. E também uma forma de fortalecer a imagem da universidade para a sociedade. Sim, a sociedade, ela já reconhece a universidade como uma referência da produção de conhecimento. E a nossa ideia é nos aproximar cada vez mais da sociedade. Não ficar com o conhecimento dentro dos muros daqui. Quando a gente sai para a sociedade, a sociedade vê que a universidade é parceira, que ela está aqui e que ela está produzindo justamente para a melhoria da vida das pessoas que estão fora, isso daí acho que gera uma cumplicidade, gera mais admiração e nós também, a gente existe por causa da sociedade. Eu acho que isso daí a gente jamais pode esquecer. E como que é possível participar dessa campanha? Uma das melhores coisas, assim, que a gente quer justamente horizontalizar. Então, todo mundo que tiver ideia, que nos mande essas ideias, logo em breve a gente vai pedir também que as pessoas mandem vídeos. Como a universidade mudou a vida de cada um. Isso também é fantástico. E a gente também colocou nessa página que está no portal da UFPR, capa de Facebook, tem reportagens com várias coisas boas que já aconteceram, que a gente já noticiou e também outros posts de Facebook, também estão disponíveis lá para que as pessoas compartilhem. Então, acho que a primeira coisa que alguém pode fazer nesse momento é trocar sua capa de Facebook, valoriza o UFPR, vamos lá, vamos nos unir nesse momento. E a outra coisa é ver essas histórias e pensar, como é que eu posso também ser notícia? O que eu estou contribuindo para fazer uma universidade melhor? Ou dizer, qual a história que eu presenciei e que quero que seja noticiado? E venha que a superintendência está de portas abertas para escutar toda a comunidade acadêmica. Muito obrigada, Punk. E se você tiver alguma sugestão, quer contar sua história, é só enviar a sua sugestão para o e-mail institucionalsucon.ufpr.br Bruna Jonskovski para o UFPR Notícias. Bom, e como a história da UFPR é escrita todos os dias, você também pode participar. É só usar a hashtag valorizaUFPR em suas publicações nas redes sociais sobre a sua vida na Universidade Federal do Paraná. Março é o mês de aniversário de 30 anos da editora UFPR, mas o presente é para todo mundo. Todos os títulos estão com 30% de desconto. A editora da UFPR é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Sua principal função é apresentar para a sociedade o conhecimento científico e cultural produzido pela UFPR e também de outras instituições e segmentos. As obras com desconto podem ser adquiridas pelo site ou na livraria UFPR, que fica no Rau do Edifício Dom Pedro II, no campus da Reitoria. A promoção é válida até o dia 31 de março. Nesta sexta-feira o calor continua forte em todo o estado, com previsão de pancadas de chuva isoladas. Hoje a temperatura chega a 31 em Toledo e Jandaia do Sul. Em Matinhos chega aos 32 e em Palotina 33. No sábado a mínima é de 16 em Curitiba, mas ao longo do dia os termômetros sobem até os 30 graus. Palotina tem mínima de 23 e em Pontal do Paraná a máxima é de 34. Já no domingo a mínima é de 20 em Jandaia do Sul e Toledo e de 23 em Matinhos e Pontal do Paraná. A previsão é de bastante chuva à tarde e à noite. Agora uma dica para você que está procurando uma programação para começar bem esse fim de semana. Ainda mais se essa busca tem a ver com música boa. O repórter Rafael Pereira vai trazer para a gente informações sobre um concerto de uma dupla de percussão contemporânea. Olá Rafa, conta para a gente um pouco mais sobre essa dupla. Olá Gabriele, é isso mesmo. A dupla de percussionistas Luiz Fernando Diogo e Vinícius Portes vão se apresentar hoje no prédio histórico da UFPR às 7 da noite. O concerto é de percussão de música contemporânea. A parceria deles existe há dois anos e ela foi oficializada mesmo durante um evento promovido pela Orquestra Filarmônica da UFPR. Eles já se apresentaram em várias mostras musicais, como por exemplo o Festival Internacional de Percussão de Curitiba, o Simpósio Internacional de Música Nova e o Festival Vila Lobos. É uma oportunidade bem legal para aproveitar uma cesta bem diferente, não é mesmo Gabi? É isso mesmo Rafa, muito obrigada. E o concerto será na sala da Orquestra Filarmônica da UFPR, no terceiro andar do prédio histórico. A entrada é gratuita e a apresentação começa às 7 da noite. Bom, e o UFPR Notícias de hoje está chegando ao fim. E você já sabe, todos os programas da UFPR TV estão disponíveis no nosso site ou redes sociais. Um bom final de semana. Tchau! 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 Tchau!